Agora à tarde, a Polícia Civil realizou uma entrevista coletiva sobre esse caso. A corporação reafirmou a prisão do homem e falou sobre os próximos passos dentro da investigação. A linha investigativa de feminicídio é a mais forte. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito que matou a mãe a facadas no bairro de Lourdes. Durante uma coletiva de imprensa, a delegada Daniele Muniz falou sobre o que foi apurado até o momento dentro do inquérito que tem o prazo legal de 10 dias para ser apresentado à Justiça. A delegada disse ainda que em razão do aparente transtorno mental, o homem não prestou socorro à mãe, apesar de ter acionado a Polícia Militar. Parentes afirmaram que ele não era agressivo e que no dia do crime teria feito o uso de medicamentos. O juiz provavelmente instaurará um incidente de insanidade mental e no âmbito desse incidente será realizada uma perícia para a constatação da questão da inimputabilidade, se ele realmente possui a doença mental e se essa doença mental prejudicou a compreensão ou até mesmo a sua capacidade de se determinar conforme essa compreensão do ilícito. Dona Loide Fonseca do Amaral tinha 79 anos e morava com o filho nesta casa. A idosa foi esfaqueada 30 vezes, segundo a polícia. O filho confessou ter matado a mãe. Horas antes do assassinato, o suspeito teria confessado a Dona Loide que um pensamento de matá-la o atormentava. Então, os dois teriam realizado uma oração e pouco tempo depois a tragédia aconteceu. Ele é um indivíduo que não possui antecedentes criminais, aparentemente já havia outros registros, mas ele não incidiu em outras práticas criminosas anteriormente. E ele se apresentou tranquilo, porém ele narrou que no curso da noite ele já havia narrado à genitora dele que ele estava sentindo que se aproximava um surto e que ele estava ideando tirar a vida dela, que eles oraram, mas que no curso da madrugada ele acabou sendo impelido por esse desejo e acabou se municiando de uma faca e veio a cometer o crime. O homem foi encaminhado para o Seresp de Governador Valadares, de onde aguarda as investigações. Mesmo com suspeita de sofrimento mental, ele permanece detido no centro de remanejamento provisório. Caso seja comprovada algum sofrimento mental por meio de laudo pericial, ele então pode ser transferido para uma outra unidade específica. A Polícia Civil representou num primeiro momento pela imposição da prisão preventiva, entretanto nós pedimos alternativamente que fosse avaliada a possibilidade até mesmo de uma internação provisória. Por enquanto esse indivíduo foi dirigido ao departamento penitenciário, então ele fica lá sob a triagem até a ocorrência da audiência de custódia e o juiz decidirá se existem condições dele permanecer preso preventivamente e se isso for necessário até para a realização dos exames, com certeza ele será separado lá dos demais detentos.